Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um AndroCenter com Vida. E a nossa conversa de hoje vai ser uma conversa bem legal, nós vamos tratar de um tema bastante polêmico, nós vamos ter uma super convidada aqui, eu vi que a Aline já chegou aqui também. Nossa live já, temos bastante coisa para conversar, então não vamos perder muito tempo, então vamos para o que interessa. E aqui a Aline, a Aline ela entende essa parte da psicologia, da sexologia, ela entende como poucos, então eu acho que ela vai contribuir bastante para a nossa live de hoje. Tudo bem, Aline? Tudo bom, Gustavo, é um prazer estar aqui, que bom, fico muito feliz com o convite, boa noite, boa noite para todo mundo. Eu que fico muito feliz com a sua participação aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar bastante gente. Então para aquelas pessoas que estão chegando ainda, que ainda não conhecem o nosso programa, principalmente para aqueles seguidores da Aline, então esse aqui é o AndroCenter com Vida, Vida, que é um programa quinzenal que a gente faz, falando a respeito de temas envolvendo a sexualidade, medicina sexual e também as questões de fertilidade, especialmente a fertilidade masculina. Sempre no começo das nossas lives eu faço um disclaimer, dizendo que essa conversa é uma conversa informal, uma conversa informativa e ela não substitui uma consulta com o profissional especialista. E o AndroCenter com Vida de hoje, pessoal, então tem a grata satisfação de contar com a presença de uma colega psicóloga lá do Rio de Janeiro, e essa nossa colega ela é psicóloga, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental, mestre e também doutora em saúde mental. Ela é coordenadora do Núcleo de Disfunção Sexual do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Aline Sardinha. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Quinzenal do AndroCenter com Vida, e eu gostaria que você, para os meus seguidores, né, aqueles que ainda não te conhecem, que você falasse um pouquinho a respeito de você e da tua situação aí nessa área da sexologia no Rio de Janeiro e no país inteiro, através do seu trabalho online também, né? Sim, boa noite a todo mundo. Tem vários dos meus alunos aqui. Como o Gustavo falou, né, eu sou psicóloga, venho trabalhando com terapia cognitivo-comportamental já há muitos anos. Tenho mestrado, doutorado, tenho uma longa trajetória de pesquisa e hoje em dia coordeno o núcleo de pesquisas dentro do Estudo de Psiquiatria da UFRJ, onde eu oriento teses, mestrado e doutorado, a gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido. E tenho me dedicado muito também nos últimos anos à formação de profissionais de saúde na área de sexualidade, né? Então, desde como falar de sexo, como abordar a sexualidade, até a terapia cognitiva sexual, que é uma abordagem de psicoterapia que eu organizei há algum tempo atrás e venho formando profissionais nesse sentido. É um prazer estar aqui falando desse tema que é super polêmico, né? Que chega, que os profissionais não sabem muito bem o que fazer com isso, que a pesquisa também vem caminhando, mas ainda de uma forma muito recente e que é alguma coisa muito presente no dia a dia das pessoas, né? É, mesmo dentro, dentre os profissionais da saúde, profissionais da saúde têm uma dificuldade muito grande de abordar esses temas de sexualidade, especialmente esse tema que nós vamos abordar hoje, né? Então, o tema da nossa conversa de hoje, pessoal, será pornografia aliada ou sabotadora da nossa sexualidade? Então, sempre no começo das nossas lives eu faço uma contextualização do tema, explicando qual que foi a nossa motivação em abordar esse assunto. Então, a sexualidade, ainda nos tempos de hoje, é um tabu dentro da nossa sociedade. Apesar da Organização Mundial da Saúde elencar a sexualidade como um dos pilares da felicidade, pouco se fala e pouco se entende do que é salutar e do que é prejudicial quando entramos no campo da sexualidade, principalmente dentro da população leiga. Com a evolução da tecnologia e o advento da internet de alta velocidade, o acesso a conteúdo de praticamente todas as áreas se tornou muito fácil, incluindo aí o acesso à pornografia e também o acesso a toda a indústria do sexo. O que antigamente era aprendido de modo lento e gradual, por meio de experiências interpessoais com namorados ou namoradas, ou no máximo através de experiências pessoais, então com publicações como revistas e filmes eróticos, hoje em dia acaba sendo entregue com alguns cliques a qualquer um com acesso à internet. Numa rápida pesquisa ao Google, temos que entre os seis sites mais acessados do nosso país figura um famoso site pornográfico, que apenas em 2021 recebeu mais de 208 milhões de acessos. Milhões de acessos. A pornografia, então, ela é uma realidade muito presente na nossa sociedade. O fácil acesso à pornografia está nos ajudando com a descoberta da nossa sexualidade? Existe algum risco inerente ao consumo desse conteúdo? Estamos sendo mais ajudados ou mais prejudicados com esse acesso tão fácil a esse tipo de produção? Então, para responder essas perguntas e falar a respeito desse tão polêmico tema que a gente trouxe aqui, então, no Andro Center, convida de hoje a doutora Aline Sardinha para que ela dê a sua contribuição e compartilhe conosco o seu conhecimento a respeito desse tema tão delicado. Aline, na sua experiência clínica, como que os nossos jovens têm tido seus primeiros contatos com a sexualidade nos dias de hoje? Então, acho que é importante a gente pensar, né, assim, o que é a sexualidade? Se a gente pensar no contato que o jovem tem com o próprio corpo, isso começa lá no desfraude, né? Então, assim, a criança começa a botar a mão na boca, daqui a pouco bota o pé na boca, daqui a pouco o pessoal tira a fralda, acha, né, o genital. Ali já é um primeiro contato, ali já é um primeiro contato da cultura que vai dizer que eu posso botar a mão, que eu não posso botar a mão, como é que eu faço isso, se pode, se pode, o que eu posso fazer comigo. E muito cedo a gente vai ver os pais, a família, as instituições perdendo oportunidades, né, essas janelas de oportunidade, esses períodos críticos do desenvolvimento, em que a a gente teria que já ir explicando o que as crianças fazem com os seus genitais, claro que, né, cada idade tem lá as suas demandas, dali a pouco, pra quem que elas podem mostrar, quem que pode tocar, né, então toda a educação sexual, ela vem ao longo do desenvolvimento. E a gente sabe que a educação sexual é uma coisa que é muito falha, do ponto de vista estrutural, social, né, assim, algumas famílias conseguem fazer, mas os pais não têm treinamento pra fazer isso, a escola não tem muito espaço pra fazer isso, apesar de estar na lei, os profissionais de saúde também se sentem, às vezes, muito perdidos em relação a como fazer isso, né, então tô aqui falando de primeira infância, quantos pediatras fazem educação sexual de forma regular no consultório, orientam pais nesse sentido, então é uma área que fica uma lacuna muito grande. e aí a gente tem um acesso muito fácil, né, então assim, hoje, particularmente, eu tenho um filho de 5 anos, eu acordei de manhã, ele normalmente me acorda de manhã, eu acordei e falei, ué, ele não acordou ainda? Quando eu olhei, ele tinha ligado a televisão e tava vendo o YouTube. Eu pensei, meu Deus do céu, podia ser outra coisa. E o YouTube normal, era nem o kids, né? E eu nem sei como ele fez isso, porque eu não sei ligar, enfim, fazer do jeito que ele fez, né, então assim, eles sabem muito mais do que a gente sabe e vão saber cada vez mais, então, é muito cedo, né, quanto mais as crianças têm acesso à tela, mais elas vão ter acesso a conteúdos explícitos, muito provavelmente, é muito fácil você botar no Google qualquer palavra, se você botar no Google meninas, se você botar no Google qualquer coisa, vai aparecer sexo, muito facilmente. E aí, nessa lacuna da educação sexual, esses sites, né, tem um site grande aí que publica estatísticas de acesso, enfim, eles ajudam a gente a entender um pouco do que que acontece e um dos grandes temas de pesquisa é como, né, o how to. Então, os jovens, muitas vezes, vão procurar, de verdade, as dúvidas que eles vão perguntar para os pais, que eles não têm espaço para discutir na escola, que eles não têm espaço para discutir com o pediatra ou psicólogo, enfim, o profissional de saúde que eles têm acesso, então eles vão perguntar na internet, e aí eles vão encontrar material explícito, né, e as pesquisas mostram que isso é cada vez mais cedo, então aquela história assim, nossa, qual é a idade de falar de sexo, é quando ficar mocinha, quando ficar mocinha já era, né, é muito antes de ficar mocinha, a gente pode pensar em alguma coisa da segunda infância, provavelmente, como provavelmente um momento do primeiro contato com conteúdo explícito, né, conteúdo não apropriado para a idade. É, e eu estava vendo alguns estudos que mostram que quase 50% de todo o tráfego que tem na internet existe algum tipo de correlação com sexualidade, né, e esse que você colocou, né, de how to, quem será que está respondendo essas perguntas para as nossas crianças, né, para os nossos adolescentes, né, será que são pessoas que a gente pode confiar, será que as pessoas que a gente não pode confiar, qual que é o interesse financeiro que eles têm por trás disso aí, né, de talvez, de ter mais uma pessoa consumindo o conteúdo deles, né. É, eu costumo dizer isso, né, que a indústria pornográfica, ela não tem nenhum compromisso com a educação sexual, eles têm outros objetivos, né, então cabe a nós, enquanto sociedade, cuidar da educação sexual. Então, falando então um pouco da pornografia, né, que é o nosso tema, uma análise superficial, então, a pornografia, ela é uma espécie de uma relação sexual sendo mostrada de modo explícito, como sendo uma aula, né, de algumas práticas sexuais, como penetração, como sexo oral, como masturbação. Mas na pornografia, ela traz, de fato, alguma correlação com atividade sexual normal e real? Então, né, acho que se a gente for pensar historicamente, acho que até a história do aprender como, né, se a gente pensar lá naquele pessoal que via a Sônia Braga pelada, né, aquela geração, esse pessoal talvez, de fato, tivesse ali a pornô chanchada, algum acesso a algum conteúdo mais próximo da realidade, né. Hoje em dia, a gente tem conteúdos que, os principais conteúdos buscados são conteúdos que envolvem violência, que envolvem violência contra a mulher, que envolvem o sexo, cujas práticas não são, não resultam necessariamente em prazer, né, não resultam em função sexual normal, aquilo muitas vezes que a gente observa não é o que se imagina que é uma sexualidade que vai gerar prazer, que vai gerar função sexual normal, né, que vai gerar satisfação. E acho que quanto mais acesso se tem a esses conteúdos, e isso realmente a tecnologia atrapalhou muita gente nesse sentido, né, então hoje em dia as pessoas não consomem o mesmo vídeo duas vezes, as pessoas consomem pequenas partes dos vídeos, então são realmente recortes ali, e vai havendo, né, a ciência vem mostrando que vai havendo um certo efeito de habituação, então as pessoas deixam de achar graça naqueles vídeos que aparecem, que se parecem mais com uma relação real, e vão buscar outros conteúdos, né, conteúdos parafílicos, conteúdos mais violentos, enfim, conteúdos que tenham outros aspectos aí de novidade, e aí isso vai se afastando cada vez mais do que a gente chamaria de um sexo normal, né, e esse é um ponto super importante, porque na terapia cognitiva sexual a gente entende que parte do processamento central do que é a sexualidade envolve o que é o sexo normal, as concepções que o indivíduo vai construindo do que é o sexo normal. É basicamente ali uma tríade, né, um tripé entre como ele se entende sexualmente, quem sou eu sexualmente, se eu sou atraente, se eu não sou, se eu sou competente, se eu não sou, o que é que eu gosto, o que é o sexo normal e a sexualidade da minha parceria. E se eu educo uma geração inteira, né, ou a gente tá aqui falando de criança, né, de desenvolvimento, mas se eu consumo cinco vezes ao dia conteúdos de um sexo que é muito discrepante do que vai acontecer na prática, é muito provável que isso tenha algum impacto na minha sexualidade. Eu costumo, quando me perguntam a respeito disso aí, de fazer uma analogia, de ver um filme de pornografia como ver um filme do Indiana Jones, por exemplo, né, da Última Cruzada. Então se a pessoa que vê o filme da pornografia quer se colocar no lugar do ator, a mesma coisa que ele querer se colocar no lugar do Harrison Ford no filme do Indiana Jones. Ele não vai conseguir, ele vai se frustrar com aquilo, ele vai se machucar e vai trazer muito mais consequência negativa do que positiva, né. Então você achar que o conteúdo pornográfico ele tem algum conteúdo de realidade e tentar se colocar no lugar do ator ou então tentar colocar o teu cenário sexual dentro do mesmo cenário do filme é uma bobagem, né. E é interessante que esses aprendizados, né, assim, eles acontecem em muitos níveis. Então, quando a gente vai pensar no processamento da informação, é possível até que alguém consiga dizer, não, claro que eu sei que aquilo ali é mentira. Tá. Mas chega na hora, o que que me excita? O que que eu entendo como interessante? O que que eu prefiro? Né, e aí a gente vai pensando nas preferências sexuais. As pessoas dizem, é, mas eu prefiro assim. E eu nem sei por que que eu prefiro assim. E eu sei, você prefere assim porque você foi condicionado assim. Né, a gente prefere por condicionamento. Mas enfim, da onde veio esse condicionamento? Que hoje em dia te faz achar esquisito ou te faz nem entender muito bem por que que você não tá curtindo tanto esse sexo normal, né, esse sexo que tá acontecendo ali na vida real. É, e o conteúdo normal e aí o relacionamento normal acaba ficando até meio segundo plano quando a pessoa vê um conteúdo de uma força, né, e de uma intensidade tão grande igual uma pornografia, né. Então, outra coisa que eu queria abordar com você, Aline, então, muitas vezes até nessa parte da terapia sexual, né, então faz parte da terapia a leitura, né, de contos eróticos, né, então de tentar melhorar essa questão da incitação, né, e do desejo dos casais, né. Isso se faz mais a respeito de conteúdo erótico, digamos assim. Existe alguma diferença entre um conteúdo erótico desse tipo de terapia e da pornografia em si? Então, essa é uma pergunta ótima, né, só ela daria pra gente falar aqui a noite toda. Porque assim, antigamente, quando se tinha lá, né, lá Master e Johnson, terapia sexual, Sônia Braga Pelada, mesma época, né, então assim, quando se pensou em usar conteúdos eróticos pra trabalhar a erotização, pra trabalhar o desejo, a gente tinha outro acesso e outra disponibilidade, outros conteúdos disponíveis, né. Hoje em dia eu sou muito crítica a gente usar de forma terapêutica conteúdos eróticos, né, por dois motivos. Primeiro porque a maior parte do conteúdo disponível endossa crenças muito disfuncionais sobre a sexualidade. Mesmo os contos, ou seja, mesmo conteúdos que não são imagens, né, então contos, livros, se você pensar 50 tons de cinza, por exemplo, o que que aquilo ensina? A gente pode começar das princesas da Disney, né, o que que a Bela e a Fera ensina? Então, enfim, são ideias que vulnerabilizam as pessoas pra disfunção sexual, que mantêm ciclos de disfunção sexual. Então, enfim, que a gente sabe que são ideias que, ideal é que a gente não endosse em psicoterapia, muito menos prescreva alguma coisa nessa direção. Então, esse é o primeiro ponto. E um outro ponto importante é que pra nós é muito importante que o indivíduo aprenda a se erotizar, claro, né, aprenda a pensar, a ter fantasias, a construir. Mas alguma coisa que vem de fora pra dentro é normativo, necessariamente. Então, se eu, do meu lugar de profissional de saúde, eu digo, olha, lê esse livro aqui, que isso é bom pra você, eu tô dizendo pra aquela pessoa o que que é erótico. Então, eu tô tirando dela a possibilidade de construir pra si o erotismo, de ter a habilidade de construir. E isso é alguma coisa que a gente quer, né, essa autonomia do indivíduo em relação ao próprio corpo, né, então, em relação à sensorialidade, e o que que eu gosto, o que que eu não gosto, qual é o estímulo, qual é a intensidade do estímulo que eu gosto, qual é o jogo erótico que eu gosto, o que que eu entendo como erótico, se isso faz sentido pra mim, se eu consigo negociar isso com a minha parceria. Essa autonomia que a gente precisa construir. Então, quando eu chego e dou, né, digo, olha, quem sabe você não procura um vídeo, um filme, uma novela das oito, aquela série do Netflix, não é isso que eu quero construir. Você tá trazendo uma coisa que mais vai prejudicar do que ajudar, né? Em terapia, muito provavelmente. Então, nesse sentido, o terapeuta, ele tem mais uma situação a respeito, de uma orientação do que tá sendo saudável ou não do que vem do paciente. E quando o paciente precisa de alguma coisa nesse sentido, assim, de uma orientação, assim, do que que é normal, o que que não é normal. Como é que a orientação que você dá pra ele ali? Maravilhoso. Outra pergunta também que a gente podia ficar aqui horas falando. Porque assim, claro que a gente pode psicoeducar, né, em terapia sexual, principalmente antigamente se falava muito da psicoeducação. Nesse lugar muito vertical, né, do profissional de saúde paciente. E é importante, é importante psicoeducar, é importante principalmente considerando que as pessoas não têm educação sexual. Entretanto, quando a gente vai falar de preferências, né, então eu posso educar em relação à função sexual, à resposta sexual, eu posso educar em relação a sexo seguro, tudo isso. Mas quando a gente fala de preferência, quando a gente fala de erotização, aí não sou eu que vou dizer o que que é normal. Faz mais sentido, né, então se a pessoa me disser, olha, eu acho, vamos pensar nos fetiches, né, o fetiche estatisticamente não é normal. É um percentual pequeno da população que gosta daquele fetiche. Entretanto, aquilo é um transtorno parafílico? Não. Só se aquilo gerar dano funcional, alguma questão maior. Então, é normal ou não é normal? Né, essa é a história aqui que eu tô querendo trazer. O que que aquela pessoa precisa precisar? O que que aquela pessoa prefere? Né, isso é alguma coisa que eu preciso instrumentalizar ela para autonomamente descobrir. E não sou eu dando. Então, como é que a gente faz? Né, a gente pensa na relação funcional. Então, assim, olha, eu vi um filme pornô com meu marido e gostei. Legal, ele propôs o filme pornô, aquele conteúdo, a gente assistiu e eu gostei. Tá, o que que aconteceu? Me excitou? O que que eu pensei antes? O que que eu pensei depois? Serviu? Serviu de que forma? Eu consigo ter a mesma resposta com outro conteúdo? Ou não? Então, é muito mais uma análise funcional do que uma lógica do normal, não normal, vindo do profissional de saúde. Não sei se eu consegui explicar assim. Eu acho que sim. Então, explicando, então você não deve levar nada para o paciente do que que é normal. Ele tem que se descobrir e, através de, talvez, pequenos, pequenas dicas que ele passe para você, você dizer se aquilo é uma coisa saudável ou se não é saudável. É bem pensado, né? Porque, assim, você levar alguma coisa da tua crença do que que é normal para o paciente, às vezes, não é. Não é. Não cabe, né? Muito perigoso. Você levar para o paciente o que que é você, né? De repente, uma pessoa que é heterossexual, levar uma orientação de ser heterossexual para uma pessoa que não se identifique dessa forma, talvez não seja adequado, né? Francamente, antiético, né? Então, enfim, acho que... E é isso, assim, você trouxe um exemplo extremo e a gente pode pensar em sutilezas. Por isso que eu acho que é muito perigoso a sugestão, né? De conteúdos, do que que é. E acho que tem um ponto aqui importante, que os profissionais de saúde também são indivíduos que não tiveram educação sexual e que estão inseridos dentro dessa sociedade, né? E aprenderam igualzinho os pacientes o que que é certo, o que que é errado em relação a sexo. E estão orientando por aí, né? E não tem... Quer dizer, essa informação, estão orientando por aí, estão dando palpite, dando opinião sem saber o que que é certo, o que que não é, né? Complicado isso, né? Exatamente. Ao longo do tempo aqui, formando profissionais de saúde, é isso. Se o profissional não tem um treinamento específico na área de sexualidade, ele está completamente desarmado, ele está igualzinho o amigo do bar. Sabe? Só que ele é médico. E aí, né? É o amigo do bar componderado. Exatamente. Num lugar muito perigoso, né? Muito potencialmente heterogênico. Então, acho que é um ponto pra gente pensar... E aí eu vejo, às vezes, os colegas dizendo assim, não, mas pornografia não é tão ruim, né? Não. Pode ser que pra você pessoa física não seja, mas daí é você transformar isso numa prática terapêutica, é outra coisa, né? É. Então, a outra questão que eu queria trazer aqui, né? Que é a questão do... que o nosso cérebro, ele é movido por mecanismos de recompensa, né, Lini? Então, existem estudos que nos mostram que a pornografia, ela, então, aumenta a liberação de alguns neurotransmissores no nosso cérebro, como a dopamina e a serotonina. Assim como essas substâncias são liberadas também em maior quantidade quando a gente consome alimentos ricos em açúcares e até mesmo quando usa drogas. Existe risco de dependência do consumo de conteúdo pornográfico? Essa é uma ótima pergunta também. Porque, assim, a ciência vem caminhando bastante nos últimos anos. Principalmente nos últimos dois anos, muitos estudos saíram nesse sentido por conta da pandemia do Covid, o consumo aumentou, enfim, se descobriu muita coisa. Mas o que a gente tem na prática? A gente tem um impacto muito grande na satisfação sexual, já documentado, né? Mais até do que na função, na satisfação. E a gente tem uma... Pequenos relatos, né? Caso clínico. Então, assim, a ciência na pirâmide da evidência, a gente ainda tá bem lá embaixo em termos de evidência. Mas casos clínicos, séries de casos que vão mostrando um efeito de tolerância, que a gente sabe que, em outras áreas, conversa com dependência. A gente sabe que tem uma via dopaminérgica e que provavelmente vai fazer essa alça. Mas a gente ainda não tem estudo que mostra, em termos metodologicamente consistentes, que o consumo de pornografia gera dependência. E como é que a gente trata essa dependência? Então, nesse sentido, a gente ainda não tem, numa CID da vida, num DSM da vida, pesquisa o suficiente pra gente fazer o diagnóstico de vício em pornografia ou dependência de pornografia, como é que a gente vai tratar e qual é o melhor tratamento. A ciência não caminhou ainda, mas a gente vem caminhando numa direção que nos leva a crer que existe um uso progressivo, existe uma tolerância, existe um impacto cada vez maior, provavelmente dose dependente aí na vida sexual, sim. Eu estava lendo um artigo hoje, que o autor fez menção, acho que é até uma dissertação de mestrado, acho que aqui da Univille, aqui de Joinville, onde ele usou o tema de anorexia sexual. Então, que são aqueles adolescentes, os primeiros contatos sexuais com pornografia, então eles se acostumaram tanto com aquele conteúdo pornográfico que eles não têm desejo e não têm interesse em uma relação sexual normal, digamos assim. Então, eles consomem só pornografia e aí eles têm uma extrema dificuldade de começar uma relação normal. Então, eles são... Eu já tinha ouvido falar, provavelmente já ouviu falar nesse tema várias vezes, né? Mas eu achei interessante essa questão aí, né? Então, quase realmente vira uma dependência desse tipo de conteúdo e a pessoa pra entrar com um relacionamento normal, pra conseguir conviver com alguém e, eventualmente, ter alguma afetividade ou então, do ponto de vista normal, acaba tendo uma dificuldade enorme, né? E acho que esse é um ponto importante, porque, assim, as pessoas têm vínculo afetivo, elas querem estar em relação. Muitas vezes, cada vez mais, tem pacientes chegando pra gente dizendo assim, olha, eu acho que eu consumo pornografia demais. Tem toda uma mídia que começa a falar disso, uma ciência que começa a aparecer. Mas a gente não avalia regularmente o consumo de pornografia dos pacientes que chegam com queixo sexual. E, principalmente, qual é o tipo de conteúdo, como é que isso acontece, qual é o impacto, ou seja, uma análise um pouco mais aprofundada. Então, se a gente pensar na prevalência da disfunção sexual, se a gente pensar na prevalência do consumo de pornografia, por que isso não está na anamnese de todo mundo? Então, assim, você chegou com uma queixa de disfunção erétil, de ejaculação precoce, qual é o seu consumo de pornografia? Não é nem se, é qual. Porque se alguém que nunca viu pornografia, ou que não tem contato com isso, a gente quase não conhece. E vai de encontro direto com a nossa próxima pergunta que eu te coloquei aqui. Então, que a pornografia, ela foca principalmente em cenas de penetração e de clímax do sexo. Então, não existe toda uma preparação envolvendo o desejo, uma excitação adequada, que são importantes para o preparo de uma relação sexual normal, digamos assim. Quando o homem consome a pornografia, então ele acaba focando no orgasmo, e na maior parte das vezes ele acaba tendo um orgasmo até mais rápido, né? Porque ele está ali única e exclusivamente focando em alcançar o orgasmo. O excesso de pornografia, ele pode levar a problemas da ordem ejaculatória, como às vezes a ejaculação precoce, às vezes a ejaculação retardada, e problemas do ponto de vista de excitação, de ereção? Então, de novo, né? A ciência ainda não conseguiu estabelecer de uma forma que a gente entende que é uma evidência definitiva a relação entre consumo de pornografia e disfunção sexual. Mas a gente começa a ter relatos nesse sentido e a gente tem isso muito documentado em relação à satisfação sexual, ou seja, a sensação subjetiva de que eu estou satisfeito ou não. Agora, se a gente parar para pensar, alguém que tem uma disfunção erétil, alguém que tem psicogênica, ou alguém que tem uma ejaculação prematura, é alguém que não está entendendo muito bem o seu processo excitatório, ou que não está conseguindo ter muito controle sobre esse processo excitatório, fica ali muito refém de alguma coisa que acontece que eu não sei que horas que eu vou ficar ereto, que horas que eu vou ejacular. E se a gente pensa que as pessoas adquirem isso ao longo da vida sexual, ao longo da masturbação, como você falou, né? Com as primeiras parcerias, é assim que a gente vai descobrindo como é que a gente funciona sexualmente. Um pouco ali com tentativa e erro. Se eu tenho poucas experiências com a parceria, e cinco vezes por semana me masturbo fazendo assim, em 30 segundos, eu já pulo, é muito provável que se eu treino assim, que na hora do jogo vá ser semelhante, né? Que é isso que eu conheço. Então, assim, talvez eu nem conheça outros jeitos. E aí, a gente explora isso muito, né? Na terapia sexual, terapia sexual de casal, como é que a gente vai descobrindo não apenas o ponto de inevitabilidade, né? Ejaculatória, mas todo o processo excitatório. Então, assim, como é que eu vou me percebendo excitado? Como é que eu vou percebendo a minha ereção acontecendo? Porque muito homem simplesmente acha que a ereção acontece como se fosse um... Eu brinco, como se fosse um ataque de pânico, né? Uma coisa que se abata sobre ele e ele não sabe nem de onde veio. Mas a ereção é um processo, né? Uma coisa que acontece, é uma consequência, uma resposta sexual. Então, acontece alguma coisa que gera aquela resposta. Da mesma maneira, a resposta de prazer e, eventualmente, a resposta ejaculatória. Então, tem coisas que vão acontecendo e quanto mais o indivíduo conhece esse processo, mais ele tem chance de manejar aquilo e negociar aquilo ali em parceria. E é impressionante que umas pessoas acham que o desejo sexual e a relação é alguma coisa que... É um negócio que baixa e acontece, né? E ainda mais com o passar da idade, né? Às vezes, os pacientes chegam aqui e pensam, ah, mas eu, quando tinha 18 anos de idade, eu não era assim, né? Agora eu estou sendo assim. Então, é assim, com o amadurecimento, com a nossa... com a idade que a gente vai ganhando, a gente vai tendo que aprender a lidar melhor com essa questão do nosso desejo de excitação. Então, a gente tem que aprender um autoconhecimento em o que que traz desejo e excitação para a gente e buscar isso aí e cada vez menos ficar contando com esse santo que baixa da vontade de ter sexo e cada vez mais conhecer como é que é a nossa resposta, o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta e desse modo, sim, procurar um relacionamento sexual normal que, por um mecanismo de recompensa, vai fazer com que a pessoa procure cada vez mais, né, Lini? E esse processo, né, assim, do indivíduo perceber, pensa só, quando ele tem acesso a um conteúdo muito intenso, um monte de dopamina jorrando, eu brinco que é um sexo hands-off, né, então, assim, vendo pornografia o cara consegue, sem colocar a mão, sem se estimular sensorialmente, ter ereção e, às vezes, ter até orgasmo, dependendo do nível de ejaculação prematura que a gente tem, né? Então, assim, é quase que o sexo telepático que ele faz com ele com a tela do computador. E aí, tem muito pouca chance para conhecer o processo excitatório, de fato, né, é muito diferente da vida real, com certeza. Mas até agora a gente só falou mal da pornografia, né, eu acho que boa parte, quase tudo na vida a gente consegue tentar enxergar um lado bom, né, existe algum ponto que a gente pode transformar a pornografia num vilão não tão ruim, assim, a pornografia a gente pode aproveitar para alguma coisa, na tua opinião? Eu acho que a pessoa física pode, né, então, assim, a gente não, a ciência não, mas a pessoa física é ela que me diz, né, então acho que quanto mais a pessoa vai se conhecendo e se empoderando nesse lugar aí de ganhar autonomia sobre a própria vida sexual, aí a pessoa vai me dizer, olha, acho legal de vez em quando ver um filme, do mesmo jeito que ela pode dizer, olha, eu acho legal de vez em quando ir assistir o Indiana Jones, mas isso não quer dizer que eu vou dirigir daquele jeito na minha vida real. A pessoa tem que ter essa clareza para poder ver o filme, sair de lá e voltar para a vida normal, né, isso na sexualidade não acontece muito por conta da falta de educação sexual, mas alguém que está nesse lugar, pode, do mesmo jeito que a pessoa pode me dizer, olha, eu posso ir lá no clube de swing? Eu não vou prescrever clube de swing, nada contra, mas enfim, não é uma intervenção terapêutica. Agora, se a pessoa foi e foi legal e ela tem a capacidade em terapia, a gente trabalha muito isso, a capacidade de refletir sobre como é que foi, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, o que é que serviu para mim, o que é que serviu para a gente enquanto parceria, aí muitas vezes a gente vai ter um uso possível, sem problema nenhum. Você faz muito bem a tua parte acadêmica, então como mestre, doutora, enquanto não tem um estudo randomizado, a gente não consegue. O grande problema é que nessa área de medicina sexual, de sexologia, é tão difícil você fazer um estudo com evidência científica forte, né, Aline? Como é que a gente pode... Existem formas de fazer estudos de evidência forte nessa área ou não? Existe. Estamos trabalhando nisso lá no estudo de psiquiatria, né, aos pouquinhos. A ciência está num momento difícil aí no Brasil, mas aos poucos as coisas tendem a ir caminhando. Agora, é alguma coisa que exige tempo, né, exige tempo, exige recursos, exige esforços, né, então não é alguma coisa que a gente vai descobrir do dia para a noite. Eu sei que as pessoas querem respostas do dia para a noite, a saúde quer a resposta do dia para a noite, paciente sofre e tem urgência, né, mas a gente tem muitas evidências já sendo produzidas, agora é importante a gente conhecer o que as evidências nos dizem. Atualmente, a gente tem estudos de associação, a gente tem estudos que dizem assim, essa pessoa diz que consome X de pornografia e eu estou vendo esse resultado do ponto de vista da função sexual e da satisfação sexual. Agora, não tem como, porque para eu dizer que a pornografia causa alguma coisa, o que eu tenho que fazer? botar um grupo assistindo pornografia sob controle, né, então botar uma sala na semana assistindo pornografia, né, mas tem grupo que faz isso, tá, tem uns grupos lá fora que conseguem fazer isso e tem, só que publicam, né, e um grupo que não assiste pornografia e aí vê como é que os caras vão evoluir. Então, é claro que isso é um outro esforço. Agora, se a gente souber ler a nossa ciência, eu acho que é o que a gente aqui, enquanto profissional de saúde não acadêmico, pode fazer, né, se eu sei ler a ciência, eu digo, olha, tem evidências que mostram que essa associação não dá certo. Eu, se fosse você, já que eu sou seu médico, se fosse você, achava outros caminhos, porque, não posso dizer que causa, mas posso dizer que está associada a uma maior insatisfação sexual, talvez até uma, algum papel aí na queixa sexual que você me traz, quem sabe a gente não busca serotizar de um outro jeito, isso a gente tem evidência para falar com o segurado. E, eu como urologista, eu acabo atendendo mais a parte masculina, né, dessas disfunções, e a gente vê que, dentro do público masculino, o consumo de pornografia, ele é bastante, bastante vultuoso, sabe? Dentro do público feminino, existe um grande consumo desse tipo de conteúdo também, Adelina? Então, sim, né, as estatísticas lá do site famoso, mostram que os acessos são quase 50%, né, e é muito interessante porque essas mulheres estão consumindo conteúdo, e consumindo também em idade muito precoce, tá, consumindo um conteúdo que, assim, se para os homens é problemático, para as mulheres é muito mais problemático, né, elas passarem a erotizar, porque aquelas cenas geram resposta sexual, então elas passam a erotizar situações que geram dor sexual, feminina, situações que, práticas sexuais que muito pouco provavelmente vão gerar um orgasmo, situações sexuais que muito pouco provavelmente vão gerar uma resposta excitatória ou de prazer, né, e aí essas mulheres vão para o sexo com uma discrepância ainda maior, porque um homem que reproduz o que ele vê no pornô, é possível que ele tenha orgasmo, uma mulher é bem improvável, né, porque ela não tem a dor, e aí a gente tem as meninas tendo um, uma discrepância ainda maior e provavelmente o perfil de sofrimento ainda maior, então eu tenho muitas mulheres que chegam no meu consultório com queixas e que se educaram pelo pornô, e não tiveram a chance de conversar com os pares, porque o homem ainda conversa com outro cara, ou vê pornô junto, ainda tem uma possibilidade assim, maior de troca no grupo do WhatsApp, mulher não, consome, calada, então a possibilidade de troca é bem menor. E é mais complicado porque, inclusive, o ciclo de resposta sexual da mulher é muito mais complicado, complexo, do que o do homem, né, então imagina a confusão que não faz na cabeça de uma mulher que não está preparada para isso, né. Exatamente. E isso, ainda de novo, não temos estudos que demonstrem essa associação, essas associações são muito mais fortes para o público masculino, mas, porque as mulheres também ainda não se fala muito, não se pesquisa muito, crescendo o grupo feminino e estamos pesquisando lá no Instituto de Psiquiatria. Aos poucos vamos tendo os dados por aí. Legal. E eu, então, eu sempre gosto muito dessas conversas aí que a gente traz com o pessoal da saúde mental aqui, que a gente acaba aprendendo bastante, acaba descobrindo bastante coisa interessante e acaba, junto disso, orientando a nossa audiência e nossos seguidores, né. Então, até por isso que eu trago aqui sempre profissionais do mais alto gabarito e mesmo porque tem algumas perguntinhas que eu faço que são perguntas bastante difíceis de responder que só profissionais muito gabaritados conseguem. E lá vai uma delas, então, Aline. Para aqueles pais, então, que estão nos assistindo agora, aterrorizados, né, com o que souberam a respeito da pornografia e dos potenciais efeitos deletérios do desenvolvimento sexual dos seus filhos, como deve ser feita a orientação e como que é a forma mais saudável e correta de ensinar sexualidade para as crianças e adolescentes partindo dos pais? ótima pergunta, né, isso temos ciência também sendo produzida nesse sentido. Então, tem vários programas sendo testados fora do Brasil, tá, gente, aqui a gente ainda está muitos passos atrás nesse sentido, mas tem vários programas sendo testados em países como Nova Zelândia, Alemanha, Noruega, Canadá, né, em que inclui na educação sexual bem precocemente, lá no início da primeira infância e segunda infância e principalmente para jovem, adolescente, isso com certeza, né, na escola, eles incluem o contato com a pornografia, não no sentido assim, das crianças terem contato, mas no sentido de falar sobre o contato. Então, assim, falar sobre pornografia, você já viu algum vídeo? Já chegou para você alguma imagem que você não entendeu bem o que que era? Né, então acho que para os pais no dia a dia é assim, ficar de olho no consumo de tela, né, não achar que é cedo demais, nunca é cedo demais, quanto mais cedo você conseguir falar com os seus filhos e estabelecer um contato, né, então qual é a ideia principal? Que o seu filho receba um negócio que ele não sabe o que que é e diga assim, mãe, o que que é isso? Esse é o lugar do pai que vai conseguir orientar, que vai conseguir dizer, meu filho, olha só, isso aqui é igual filme, isso não existe, na verdade, não é para você ver agora, né, enfim, essa é a educação sexual que vai emplacar, mas para isso você precisa ter construído um caminho onde o seu filho pode te perguntar qualquer coisa que ele vê, ele acha que você é a pessoa que vai responder, é você a pessoa que vai ter tranquilidade para responder, ele acha que ele não vai ser punido se ele for te perguntar, ele não vai se sentir envergonhado, ele não vai ver constrangimento nos seus olhos, então gente, treina, treina, né, treina a cara de paisagem que você vai fazer quando seu filho chegar para você e dizer assim, mamãe, meu amiguinho me mandou isso, ô mamãe, o que que é termo do pornô, né, você dizer, ui, onde você aprendeu isso, meu filho, conta mamãe, é isso, segunda infância, segunda infância é tipo seis anos, sete anos, é essa galera. E talvez saber orientar, não reprimir, porque se você reprime e fala, não, não é para ver isso, isso não é para você e não explica, aquilo vai gerar mais curiosidade na criança e ela não vai enxergar em você alguém que está ali para ajudar, vai enxergar como sendo uma pessoa repressora, vai perguntar isso aí para outras pessoas ou perguntar para o site, e aí quem será que vai responder essas coisas para eles, né, então eu acho que é uma tarefa difícil, né, Lili? Dificílima, né, mas enfim, alguém tem que pegar isso na rédea, porque do outro lado da tela tem indústria, posso contar para vocês que eu trabalho com pacientes com transtornos parafílicos, do outro lado da tela tem pacientes com transtornos parafílicos, tem pedófilos, tem abusadores, tem, enfim, um monte de gente que consegue que as crianças gravem conteúdos para eles, com webcam, com celular, né, então enfim. Nossa, a coisa é muito mais profunda e muito mais delicada do que a gente imagina, né. Bom, nesse segundo... Vamos tocar nesse assunto, né? vamos pensar que existem criminosos muitas vezes do lado de lá, né, que difícil isso. Enfim, eu sempre guardo um tempo no final para a gente tentar fazer uma interação com a nossa audiência, apareceram muitas perguntas agora aqui, então essas perguntas que apareceram aqui, depois se vocês quiserem mandar para mim ou então para a Aline em direct, ele vai fazer o maior esforço possível para poder responder. Mas sempre quando eu chamo a live, eu coloco uma caixinha de perguntas, então para tentar fazer essa interação e eu sempre seleciono algumas perguntas. Dessa vez foram tantas perguntas que eu habitualmente seleciono três, dessa vez eu acabei selecionando quatro perguntas aí para para a Aline poder nos ajudar. Então, primeira pergunta, doutora, estou passando por um problema que está tirando o meu sono. Meu marido não me procura mais e algumas vezes eu ouvi se estimulando vendo o celular. O que eu devo fazer? Então, vou ter uma resposta simples, né, o que você deve fazer eu não sei. Mas assim, acho que a primeira coisa para a gente pensar é que é possível que essas duas coisas estejam interconectadas, mas é improvável, porque a maior parte das pessoas se masturba e a maior parte das pessoas, homens e mulheres, se masturba consumindo pornografia. Pessoas que têm disfunção sexual, pessoas que não têm disfunção sexual, pessoas que procuram a parceria, pessoas que não procuram a parceria. Então, acho que a gente pode dizer que é uma causa. Olha, ele não me procura porque ele está vendo outra mulher no pornô. Não acho que é por aí. Mas acho que vale a pena usar isso como uma janela de oportunidade e dizer assim, olha, estou sentindo a tua falta, vamos bater um papo sobre isso, quem sabe a gente não procura tratamento, quem sabe a gente não pensa aqui o que está acontecendo entre nós. Acho que o caminho é pela relação de vocês. Legal. Segunda pergunta que eu selecionei, acho que é de um rapaz, tenho uma vida muito estressante, preciso me aliviar duas vezes ao dia para me manter calmo. Mas quando estou com a minha esposa, acabo tendo problemas com a ereção e às vezes nem consigo chegar no prazer por onde começa. Então acho que aqui, pelo que ele coloca, ele acaba consumindo o produto pornográfico duas vezes por dia para tentar aliviar um pouco a tensão, mas isso tem causado algum tipo de problema com relação à ereção dele na hora de ir com a parceira, com a esposa. E aí? Então, imagino que a vida dele deve estar estressante, acho que esse é o primeiro ponto. Parece que a tua vida está difícil, e se você está precisando se aliviar duas vezes ao dia, deve ser difícil. Não é só para o sexual, né? Com certeza não é. Não é com problema. E esse é um ponto, um dos grandes fatores motivadores do consumo de pornografia e da masturbação compulsiva é a regulação de emoções negativas. Então, eu quero fazer para relaxar, eu quero fazer porque eu estou entediado, eu quero fazer porque eu estou chateado para desestressar. É tipo aquele uísque no final do dia, só que se você toma uísque duas vezes ao dia, você passa a ter alcoolismo. Então, é a mesma questão em relação à sexualidade. e aí eu acho que entra aquela história do jogo treino. Então, assim, você passa duas vezes ao dia. Eu sei que você está fazendo para se aliviar da ansiedade ou do estresse. E tudo bem, é um jeito bem ok de aliviar o estresse. Mas, está treinando e aí chega lá na hora o negócio está muito diferente. Então, eu acho que vale a pena procurar outras maneiras para diversificar aí o teu repertório de formas de lidar com o estresse. para não jogar isso tudo em cima da masturbação, porque isso provavelmente vai colocar... Vai ter impactos aí na vida a dois, né? É. E essa questão, ela é uma questão legal e interessante porque mostra, né, o quanto que a vida sexual está interligada com todos os outros fatores da vida da pessoa. Então, às vezes, ele pode achar que o problema é da pornografia, às vezes não é da pornografia, é o problema do cotidiano dele, do estresse que ele está tendo, né? E a gente sabe que todo o estresse, toda a ansiedade tem uma interligação muito grande com problemas ejaculatórios, com ejaculação precoce, com disfunção erétil, né? Então, às vezes, a questão desse paciente da disfunção erétil que ele está tendo pode ser até secundário à ansiedade que ele está tendo por conta dos problemas da vida dele. Então, que talvez a pornografia esteja levando a culpa e a culpa não seja nem da, né, Lina? Exatamente. Então, a terceira pergunta que eu selecionei é, doutora, com que idade é normal os meninos começarem a se estimular? Que tipo de orientação que nós, mães e pais devemos dar a eles? Ótimo. Para meninos e meninas, tá? Sim, sim. Aqui vamos incluir as meninas também. Então, estou aqui na defesa das meninas porque elas vêm na mesma lógica. Então, assim, com dois, três anos eles vão começar a tocar. E aí você pode aproveitar que eles estão tocando para dizer, quando pode tocar, quando não pode tocar, que tem que lavar a mãozinha. Eu acho que, de verdade, o principal objetivo nesse momento é não botar a mãozinha suja lá, lavar direitinho, né? Essas coisas que a gente tem que ensinar para as crianças. Ensinar que é parte do seu corpo, descobre, toca, né? Nesse momento é muito mais um autoconhecimento do que exatamente uma masturbação. Daí a pouco vai virar uma masturbação porque eles vão descobrir que aquela parte gosta de carinho. E aí a gente pode nomear, dizer, é, realmente, a sua vulva, o seu pinto gosta de carinho, né? Quando que a gente pode fazer carinho na vulva ou no pênis? Aí você pode chamar do nome que você quiser chamar na sua casa. Como que a gente faz, quando que a gente pode fazer? Quando a gente está sozinho no nosso quarto, só a gente que pode fazer carinho, não pode deixar ninguém fazer carinho. Importante isso. Aqui em casa eu criei uma musiquinha porque eu tenho uma de quatro e uma de cinco. Eu brinco e cada um brinca com o seu porque senão fica todo mundo querendo brincar com o do outro, né? Cada um brinca com o seu, cada um faz carinho com o seu. Regra importante essa. Vocês podem ir achando regras aí, mas a ideia é ir socializando em relação a como tocar. Com a mãozinha limpa, em que circunstância, quem pode tocar. A ideia de não tocar é inviável. É igual você dizer para um adolescente que ele não vai transar. Enfim, esquece. Não vai aceitar porque não vai rolar. E é normal que eles comecem a se tocar e quanto mais e é disso que eu falo quando eu falo de ir abrindo um espaço. Eles perceberem que isso é só uma coisa normal. Uma parte do corpo que você está falando disso do mesmo jeito que você fala de não tira a casquinha do mosquito que te mordeu. Então, cuida do seu pênis, cuida da sua vulva. E aí, quando eles olharem e falarem assim, nossa, meu Deus, o que é isso? Eles vão me dizer, mãe, recebi isso. Aí você vai dizer, meu filho, isso aí não é legal não, isso aí, enfim. Mas aí você dá a sua explicação que é adequada para aquela idade, para aquela faixa etária. Se você não sabe como fazer, busca a orientação de um profissional de saúde. E a percepção do toque, da descoberta do corpo e a associação com a parte sexual deixa por conta da criança mesmo? Por conta da criança. Porque, na verdade, primeiro eles vão tocar para tentar entender. Depois eles vão tocar e vão ver que é sensível. Do mesmo jeito que eles vão tocar, eles vão tentar enfiar o dedo no bumbum, vão tentar enfiar o dedo na orelha, enfiar coisa no nariz. Eles vão tentar entender o que está rolando com o corpo. Daqui a pouco eles vão perceber que é gostosinho. E aí eles vão fazer mais. A associação disso com função sexual vai acontecer lá perto da puberdade. Que é quando a função sexual de fato aparece. Quando isso começa a estar orientado para alguém, quando eu começo a ter um interesse por outra pessoa. E isso vai aparecer lá perto da puberdade. Quando os hormônios começam a aparecer. Então, até a puberdade é muito uma coisa do indivíduo com o indivíduo mesmo. Assim, eu gosto de uma cosquinha aqui, eu gosto de uma cosquinha na mão. Claro. Quem não gosta, né? Vão descobrir lá e vão achar. E a última pergunta, eu achei legal também, é... Uso filmes para apimentar a relação com o meu marido. Tem problema nisso? Vocês que tem que me dizer se tem problema, né? Como é que está servindo para vocês? A terapia é assim, gente. Vocês nunca vão ouvir de mim de cara, assim. Tem ou não tem, assim. Como é que está sendo para vocês? Vocês só estão conseguindo ver o filme? Vocês ficam tentando reproduzir o que está no filme? Está gostoso para você? Você está tendo orgânico? Está tendo prazer? Está gostoso para o teu marido? E aí vai. Se tiver gostoso, está gostoso, está ótimo. É como se vocês estivessem me dizendo e a gente resolveu contratar uma pessoa para atrasar com a gente. Pode? É, me conta você se está gostoso ou não, né? Por aí. É, desde que não traga prejuízo para ninguém, que ninguém seja violentado, que ninguém seja forçado a nada e esteja trazendo prazer para as duas pessoas, né? Ou para as duas ou para as três pessoas, né? Não tem mal nenhum nisso, né? Aline, eu adorei... Nossa, eu adorei... Adorei essa nossa conversa. Já foi quase uma hora e aí eu sempre no final eu gosto de deixar um tempo para o nosso convidado deixar as suas mensagens finais, né? Então isso aqui depois vai para o nosso canal do YouTube, vai virar um podcast, né? Então vai atingir uma quantidade enorme de pessoas. Então eu queria que você deixasse essa mensagem para as pessoas que vão te escutar no futuro também hoje e para as pessoas que também vão te escutar no futuro, né? Que legal. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Nessa live aqui é cheia de gente, um monte de gente participando. Muito feliz de ver o interesse de pessoas, profissionais de saúde sobre esse tema. É um tema que a gente precisa discutir mais. É um tema que a gente precisa discutir no lugar de ciência de profissional de saúde. Então assim, você profissional de saúde que está me escutando, né? Vamos trabalhar nessa diferenciação entre você pessoa física e você profissional de saúde. Acho que esse é um ponto que não é difícil só para você. É difícil para todo mundo, né? Então é uma questão do nosso treinamento, da nossa falta de formação específica na área de sexualidade. É alguma coisa que a gente realmente vai acabar precisando correr atrás, né? Assim, a gente não vai ver isso na graduação, a gente vai precisar correr atrás disso de outras formas. E é difícil, né? Mas esse primeiro passo de ter consciência de separar essas duas coisas já é muito importante. Porque quando a gente não tem consciência, aí é que a gente vai cometer hiatrogenia. Então acho que esse é um primeiro ponto. E você que não é profissional de saúde que está aqui, pensa se o consumo que você faz hoje te serve, não te serve, qual é o impacto que isso tem na tua vida, qual é o impacto que isso tem na tua parceria. Se você tem filho, pensa que provavelmente o teu filho já está na sua frente. Se você acha que ele ainda não sabe coisas, ou ainda não tem dúvidas, ou nunca teve contato, ele provavelmente já teve. Então assim, desce lá, conversa com ele, pergunta o que ele já sabe, né? Eu acho que serve para a gente aumentar o nível de consciência das pessoas de forma geral em relação a isso, né? Show. E muitas pessoas então elogiando, né? Então essa live, então foi uma ideia aí que a gente trouxe aí de um tema bastante polêmico, bastante interessante, e que a população realmente precisa de todo esse conteúdo. E as pessoas que estão chegando agora, não se desanimem, depois isso aqui vai ficar no IGTV, depois vai para o nosso canal do YouTube. Então deixar, então todo esse conteúdo em breve, ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube, chama-se AndroCenter, Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, também no nosso podcast chamado AndroCast, e os links para essas duas mídias estão dentro do link da bio desse Instagram, e também do Instagram do arroba rede AndroCenter. E para as pessoas então, para daqui a duas semanas, então deixar o convite, que nós teremos uma live com o Dr. Rafael Ambar, que ele é o urologista lá de São Paulo, e nós vamos falar a respeito das próteses pinianas. Então daqui a duas semanas nós vamos continuar. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade, Aline, você é uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu admiro demais, e admiro a cada dia a mais, então, e muito obrigado mesmo, muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui presentes conosco, e uma boa semana a todos, e muito obrigado. Obrigada a você, muito bom, muito bom a gente poder se falar pessoalmente, assim, né? E quem tiver interesse, toda sexta-feira, às sete horas da manhã, eu conduzo uma live para profissionais de saúde, com profissionais de saúde, sobre temas de sexualidade, o link tem lá na minha bio também, a live acontece no meu canal do YouTube, e o link está lá na minha bio, vai ser um prazer ter todos vocês lá, meu arroba é arroba doutora Aline Sardinha. Quer falar um pouquinho do teu canal do YouTube também, Aline? Posso falar, meu canal é Aline Sardinha, a gente tem essa live que acontece toda sexta-feira, às sete horas da manhã, ao vivo, né? Agora, na sexta-feira, a gente vai ter um profissional falando sobre dor, né? E sexualidade de pacientes que têm dores crônicas, então, eu sempre trago temas que eu sei que não são temas comuns na formação dos profissionais, mesmo os profissionais que entendem de sexualidade, raramente, né? Estão versados nessa literatura, então, eu sempre trago pessoas que estão estudando temas específicos, então, é uma live mais para o profissional de saúde mesmo, né? Mas é aberta para todo mundo e ela fica salva lá. Então, se você entrar no meu YouTube, vai ter todas elas lá, é o Café com o TCS, que eu chamo, né? O Gustavo vai estar lá também, já temos data, né? Falando de um assunto super legal. Então, vai ser muito bom a gente poder trocar por lá. E no meu Instagram, eu divulgo conteúdos relacionados à sexualidade, aí, para todos os públicos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o canal da Lidia e é sensacional. Eu sou um fã sido, vejo todos os conteúdos. Nem sempre eu posso estar lá às sete horas da manhã, mas todo o conteúdo que fica lá, depois eu confiro e, ó, é sensacional o conteúdo. Profissional de saúde, vá lá e veja, porque vocês vão aprender demais. Eu já aprendi bastante. Legal, que bom. Fico muito feliz. Pessoal, uma boa semana e nos vemos em duas semanas e tchau, tchau e fiquem todos bem. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.